A CIDADE NO BRASIL 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 Amorga dentro é um fantasma, um lutadinho campeão Não sei que pinta, que linda que está, que vive de ti, que linda que vai Lugeras de trampo marcando o compás, cañas tijeras que sabem volar Alemás piora que chega até o sol Tira, que tira, que tira, que trepa e coma comenta, se foi meu amor Ai que tira, que tira e sube, razor as tu canes me voam Ai que tira, que tira, que trepa e coma violenta, se foi meu amor Ai que tira, que tira e sube, razor as tu... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL